Boa noite! Fatos isolados. Hoje eu queria fazer uma coisa que a gente não fazia há muito tempo aqui, que é falar de Bolsonaro. Sim, fazia muito tempo que a gente nem falava essa palavra Bolsonaro aqui no programa. Olha que sorte! Sim, parecia que essa palavra Bolsonaro tinha entrado na nossa vida pra sempre, não é? Assim como a palavra comorbidade, e com um significado muito parecido. Afinal, os dois são coisas que você não quer ter durante uma pandemia. E eis que ambas as palavras deram uma sumida, assim como quarentena, cepa e Átila Yamarino, palavras que sumiram. E Bolsonaro ficou meio pra trás, junto com o Covid, que, assim como ele, durou alguns anos, contribuiu pra morte de muita gente e ainda tá por aí com variantes menos letais. No caso, Flávio, Carlos Eduardo e Renanzinho. Jair Renan que, sim, dá pra dizer que é só uma gripezinha. Não sei vocês, mas eu consegui passar um bom tempo sem lembrar que Bolsonaro existiu esse ano. E quando a cara dele voltou a aparecer essa semana, deu uma sensação meio estranha. Tipo quando o Facebook te lembra, olha onde você estava dez anos atrás. Você fala, pra que isso, gente? Deixa quieto! Não quero ver! Se eu quiser ver foto antiga, deixa que eu procuro. Porque é sempre ruim. Se eu tiver bonito na foto, vai ser deprimente, porque eu vou perceber como eu piorei. Se eu tiver feio, vai ser deprimente, porque eu vou perceber que eu sempre fui feio. Não é a idade? Mas a verdade é que a gente voltou a falar de Bolsonaro. Por quê? Porque, finalmente, ele tem boas chances de ser preso. Sim. Ao que parece, o dia que a gente estava esperando desde quando ele disse que tinha que ter uma ditadura no Brasil pra matar 30 mil pessoas, vai chegar. Sim. Isso aconteceu em 99, tá? Quando o Brasil ainda sonhava com o Penta. Ou seja, a prisão de Bolsonaro é mais aguardada há mais tempo do que o Exxon. E Deus queira que venha antes dele. E quando eu digo Deus, eu me refiro ao Alexandre de Moraes, que é o Deus do Velho Testamento. É vingativo, onipresente e completamente careca. Deus tem todo o perfil do cabeça de ovo. Pensa bem. Lex Luthor, Valdemort, Walter White. Uma pessoa totalmente careca é uma pessoa que não tem nada a perder. Você fala assim, não, claro que Deus é cabeludo. Claro que Deus é cabeludo. Podia, é só ele fazer nascer cabelo na própria cabeça. Olha, se Calvice tivesse solução, o Jeff Bezos tinha resolvido a dele. Mas voltando à prisão de Bolsonaro, talvez esse dia já tenha chegado pra você que está assistindo. Você aqui na plateia, me olhando com essa cara ansiosa, não sabe. Porque na terça-feira à noite, quando a gente grava esse programa, ele estava solto com essa desgraça. Mas ele pode já estar preso na sexta-noite, quando você estiver assistindo isso na HBO ou na HBO Max, ou talvez na segunda, quando o programa estiver disponível no YouTube pros pobres. Sim, esse programa, ele fala com três públicos diferentes. Os ricos da sexta-feira, os pobres da segunda-feira e os desocupados que vêm aqui ver uma gravação numa terça-feira. São muitos públicos. Sem falar, claro, nos sequelados que estão assistindo a esse programa numa quinta-feira de novembro. Existe isso. Bolsonaro já está até morto e você está aí pensando, o que vão prender? Querem prender o cadáver, gente? O sujeito está morto, deixa ele. Calma, ainda não. Mas todos esses públicos têm muito em comum. E o que têm em comum? Eles têm em comum, por exemplo, o fato de estarem aguardando ansiosamente o momento em que Bolsonaro vai finalmente fazer aquilo que ele não fez na pandemia. isolamento social. E o melhor, se vacinando, já que a vacinação é obrigatório para a população carcerária. E eu queria muito ver um vídeo disso. E pra mim, quem tinha que vacinar ele era o Zé Gotinha. E ele tinha que tomar as quatro vacinas todas de uma vez só. E de AstraZeneca, que dá uma ressaca de cinco dias. Não sei se vocês lembram, mas a AstraZeneca era a corote das vacinas. Ou seja, dependendo do momento que você estiver vendo, Bolsonaro já foi preso, ou está sendo preso, ou não foi preso, mas sabe que vai ser preso, ou então ele fugiu, pra não ser preso. Você sabe, porque você com certeza viu as notícias dos últimos dias, o cerco está claramente se fechando sobre ele. Tem um monte de investigação chegando perto dele, e parece que todas elas estão encontrando um aliado de última hora, que é o amadorismo. Sim, as pessoas envolvidas nesses esquemas tinham tanta certeza da impunidade que eles foram completamente descuidadas. Ou talvez fossem só muito burros mesmo, não dá pra saber. E talvez tenham sido um pouco dos dois. Relembrando, a Polícia Federal afirma ter descoberto que pessoas ao redor de Jair criaram um grande esquema de desvio e venda de presentes oficiais da presidência, que tinha como objetivo o enriquecimento ilícito de Bolsonaro. E não era qualquer presente, eram joias, relógios diamantes, era escultura de ouro, vários outros presentes dos países árabes. Algumas dessas vendas, segundo o APF, foram feitas por essas mesmas pessoas nos Estados Unidos, usando o avião presidencial da FAB. Sim, o cara rouba o celular e ainda pega o Uber na tua conta. Isso é uma espécie de gangue de bike em que a bike é forças armadas. E por que a gente está fazendo esse programa? Porque essas pessoas ao redor de Bolsonaro têm uma característica curiosa. Todas elas, ou quase todas, integram essa belíssima instituição que nós chamamos de Exército Brasileiro. E quando começou a operação da APF, que foi atrás de gente como o Tenente Osmar Crivellat, ou o Tenente Coronel Mauro Cid, o General Mauro Lourena Cid, os grupos de zap de militares foram uma loucura. Pela manhã, assim que a busca e apreensão aconteceu na casa do General Pai, o General Mauro César Lorena Cid, eu fui conversar com os primeiros militares e estava uma revolta muito grande em todos os grupos de WhatsApp, porque Mauro Lorena Cid é um general de quatro estrelas, fez parte do alto comando do Exército por dois anos. Então, a sensação era de revolta. Falando, nossa, mas então eles podem tudo, até entrar na casa de um general de quatro estrelas. Sim, aparentemente, a quarta estrela serve pra ninguém bater na porta da tua casa, eu quero. Uma dessa pra testemunha de Jeová serve também. É uma espécie de plaquinha de não perturbe que você bota. E eu curto muito que os generais estavam revoltados no WhatsApp. Se diz muito sobre os nossos generais. Ah, não. Não pode uma coisa dessa. Cansei. Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar uma figurinha. Foda-se. Vou mandar aqui o Clodovil estourando o balão. Acabou a festa. E vou parar por aqui não, irmão. Cadê a Gretchen falando aqui? KKK, que ódio. Mas a revolta do WhatsApp logo arrefeceu porque apareceram provas cabais do envolvimento do general Mauro Cid Pai. E por prova cabal, eu me refiro ao rosto do general refletido no vidro da caixa de uma escultura que foi levado aos Estados Unidos pra ser vendida. Sim, esse é o general de quatro estrelas. Esse é o cara que iria comandar o Brasil numa guerra. E ele não conseguiu tirar uma foto sem aparecer no reflexo. Muita gente achou que fosse burrice, mas pouca gente pegou a referência ao pintor Velásquez, que fez as meninas e se botou no canto do quadro. Na verdade, Mauro Cid não fez contrabando, nem Moamba. Ele fez uma obra de arte intitulada O Artista Está Presente. Reflexão sobre o Exército, Exercício sobre o Reflexo. Ao final, os próprios generais tinham mudado de tom usando, como sempre, a imprensa pra passar recados anônimos dizendo coisas assim. Na cúpula, a situação é de muita cautela. E a mensagem é essa, ninguém vai passar a mão na cabeça. Para os profissionais de imprensa que procuraram o Exército oficialmente, o Exército mandou uma nota explicando a atuação dele e, no final da nota, ele informa o seguinte, e essa frase é muito significativa pra quem conhece e conversa com fontes militares. O Exército informou que não compactua com desvios de conduta de quaisquer de seus integrantes. É uma mensagem forte. Gente, eu tô arrepiado. Vocês também, gente? Essa frase só é forte se ela for dita pelo PCC. Não vamos tolerar que nenhum crime seja cometido, disse o Marcola. Aí é forte. Mas o Exército dizer? Isso não é forte, isso é meio banal. É tipo esse programa do Raul Gil. Olha, Raul, eu não tiro o chapéu pra bandidagem. Não tiro. Foda-se, né? Quem é? Alguém tira. E atenção, eu não estou dizendo que o Exército compactua com o crime. E eu não estou dizendo isso por um motivo muito claro. Dizer isso é explicitamente proibido no Código Penal. Sim, com pena de cadeia, inclusive. Sim, é proibido incitar a animosidade contra a instituição das Forças Armadas. Não preciso nem dizer que a lei é um reflexo da ditadura. Assim como a cara no vidro era um reflexo do general. Mas, se você olhar a imprensa, você vai ver que as Forças Armadas são só vítimas das circunstâncias de algumas pessoas mais. O Estadão, por exemplo, ele deu numa manchete que esse caso está arrastando as Forças Armadas pros problemas de Bolsonaro. Coitado das Forças Armadas! Eu fico um pouco na dúvida sobre como é que uma pessoa sozinha arrasta as Forças Armadas de um país. Os caras foram arrastados, sim, a aceitar 6 mil cargos no governo Bolsonaro. Pô, gente, eu fui arrastado a aceitar esse Rolex aqui. Peço perdão. Me arrastaram a esse depósito, esses 50 milhões na minha conta. Fui arrastado a aceitar isso. Já o Jornal do Brasil disse que Bolsonaro fez muito mal às Forças Armadas. Sim. Fica parecendo uma coisa estragada que o Exército comeu. Bolsonaro, pelo visto, é um camarão entalado no cu do Exército. É isso que ele é. Fez mal a ele. A Veja disse que a proximidade dos militares com Bolsonaro fez com que eles ignorassem as normas. Sim, eles tratam o Bolsonaro como se ele fosse uma criptonita de milico. É só o Jair chegar perto que os super-heróis da pátria, eles perdem os poderes, aí começam a compactuar com crime, fazer merda e tal. E o Mário Sabino, ex-editor da Veja, pediu que os jornalistas parassem de ridicularizar as Forças Armadas. Apenas parem! Ele fez que nem a Xuxa quando saiu do Twitter, porque estavam rindo da Sasha. Fui! Você não merece falar comigo nem com o meu anjo! Mas eu nem sei exatamente do que é que esse cara tá falando, porque o que eu mais vi foi jornalistas e comentaristas falando coisas como isso daqui. É importante fazer essa separação clara, né? Não é crime cometido por militar, né? Uma coisa é no exercício das atribuições institucionais, mas outra coisa é fora dessas atribuições, como parece ser o caso. Ah, tá. Ele não foi crime cometido por militar, porque, apesar de ser militar, ele não estava sendo militar. A partir do momento que ele fez um crime, ele tava meio que civil, né? Esse daí é o novo. Não fui eu. Foi meu eu civil. O militar tem essa dupla personalidade. Eles são o quê? Patente fluide. Ele transita, entendeu? Nesse leque entre o civil e o militar. O civil e o militar convivem dentro de um mesmo corpo. É tipo uma Santíssima Trindade. Que é um negócio que eu nunca entendi, porque são três pessoas, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas, na verdade, é uma pessoa só que, na verdade, é Deus e que nem uma pessoa é e que ainda por cima é careca. O fato é que, quando o militar faz merda, em geral, a desculpa do exército vai nessa linha mesmo. Ou eles dizem que o militar não era bem militar, ou eles dizem que não dá pra generalizar e que o exército é muito honrado. Algumas pessoas é que não são. Existe uma banda podre das Forças Armadas, general? Não, sem dúvida nenhuma. Tenho 47 anos de serviço no exército e você tem, logicamente, são pessoas normais, você tem problemas de... Às vezes, mas não existe banda podre. Podre podre, não. Não é podre. A banda tá passada, tá estragadinha, tá rançosa, sabe? Mas podre é muito forte, assim. Pra ser sincero, eu não comeria a banda. Mas, sim, segundo o Santos Cruz, não existe banda podre. Quer dizer, ele provavelmente nunca ouviu falar em Jota Quest. Mas, falando sério, ele sustenta que não tem banda podre no exército. Ou seja, ele sustenta que todos os supostos crimes do exército seriam fatos isolados. Por isso, hoje, nós vamos mostrar alguns fatos que, atenção, não estão conectados. Porque, caso estivessem, isso poderia fazer do exército uma organização criminosa. E eu não sou maluco de falar uma coisa dessas. Então, por favor, não tente conectar esses fatos você em casa. Viu? Afinal, são fatos isolados. Coincidentemente, muitos dos fatos isolados são relacionados justamente às cinco frentes de atuação pelas quais a Polícia Federal está investigando o entorno de Bolsonaro. A primeira dessas cinco frentes é fazer ataques virtuais a opositores. Um fato isolado, que não tem nada a ver com isso, é que parece que tinham muitos militares fazendo justamente esse trabalho. E, mais que isso, esses militares estariam trabalhando com desinformação e meme sob o comando de outro militar, o general Heleno. Sim, você que acha que nosso exército só serve para pintar meio fio, não. Eles também fazem um trabalho invisível de criação de desinformação e meme. Sob o comando do Heleno, pelo jeito, né? E que, às vezes, você até se surpreende, quando está na rua e vê assim, nossa, que desinformação boa é essa? Vocês viram isso? Parece que o carro funerário que levou a rainha Elizabeth tinha um adesivo do Bolsonaro atrás. Quem foi o gênio por trás disso? Você não sabe quem agradecer por essa desinformação tão criativa. E, na dúvida, agradeça a mão amiga invisível do Exército Brasileiro. A segunda frente pela qual a organização bolsonarista está sendo investigada são os ataques às instituições, à urna eletrônica e ao processo eleitoral. E esse ponto é interessante porque tem muitos fatos isolados envolvendo as Forças Armadas. Sim, os fatos aqui estão mais isolados que o Bolsonaro naquela foto do G20. É um fato bem isolado que o famoso tweet que o então comandante do Exército, o general Vilas Boas, postou em 2018 quando o Supremo estava prestes a decidir se Lula poderia ou não participar da eleição daquele ano, avisando, então, ameaçador, que as Forças Armadas estavam atentas às suas missões institucionais. Anos depois, isso revelou que o tweet foi escrito isoladamente pelo alto comando do Exército, que dedicou um dia inteiro de trabalho a cuidadosamente produzir esse fato isolado. Sim, os 17 integrantes do alto comando do Exército se reuniram e dedicaram dois dias inteiros de trabalho para produzir um tweet. Olha, para ser justo com ele, foram dois tweets. Mas, assim, pelo jeito, um tweet por dia de trabalho. Eles produziram todos juntos cerca de três palavras por hora. Queria lembrar aqui que foram 17 pessoas. Lembra disso quando você pensar que seu dia não rendeu. Mas, para ser justo, até hoje estamos discutindo essa obra. Então, teve muito trabalho. Valeu. Uma obra, realmente, uma obra aberta. Outro fato isolado são os muitos ataques verbais que coronéis, generais e outros oficiais do Exército já fizeram a juízes do Supremo. Ou o fato de que, quando o TSE criou uma comissão de transparência, o representante militar nessa comissão usou esse espaço para levantar dúvidas sobre as urnas. Ou aquele imponente desfile em que a Marinha realizou em frente ao Congresso Nacional de maneira isolada, em agosto de 2021, justamente no dia em que a Câmara dos Deputados ia votar uma emenda à Constituição que instituiria o voto impresso no Brasil. Segundo o comandante da Marinha, foi tudo uma grande coincidência de datas. A desculpa que eles deram para esse desfile foi que eles tinham que entregar um convite para o Bolsonaro. Sim, aí o que eles fizeram para entregar um convite? Eles foram até Brasília com 40 blindados para entregar o convite. O Uber estava fora do ar? É o quê? Tarifa dinâmica? Com esse e-mail nessas horas? Nessas horas não usa zap. Pra quê? Tem que ser o convite impresso também. Coincidentemente, a terceira atividade supostamente criminosa que essa suposta organização supostamente cometeu é a seguinte. Tentativa de golpe de Estado de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E, nesse ponto, a quantidade de fatos isolados envolvendo militares isolados que não têm nada a ver com isso. Isso é impressionante. Veja, por exemplo, que o movimento golpista que acabou realizando a Revolta do Cocô no dia 8 de janeiro, antes de cometer esse suposto crime, resolveu acampar por coincidência justamente em frente a quartéis de todo o Brasil. No dia 8 de janeiro mesmo, foi uma loucura o quanto que teve de fato isolado. Várias ações da turma foram típicas de pessoas que receberam treinamento num batalhão de operações especiais do exército. E sim, aparentemente, o treinamento de operações especiais do exército envolve cagar em cima de uma mesa. Que é uma operação especial, não dá pra dizer que é banal, né? Mas, falando sério, tudo indica que a Revolta do Cocô tinha gente treinada pelo exército. E eles identificaram isso pela forma como os terroristas afastaram os gradis, a forma como eles usaram os gradis como escada pra subir no Congresso, como eles procuraram mangueiras de incêndio pra aliviar os efeitos do gás lacrimogêneo, como eles vieram com luvas apropriadas pra segurar bombas de gás lacrimogêneo, como eles se dividiram em batalhões, e, claro, pelo uso da granada bailarina, que é exclusiva das forças especiais. E a granada tem esse nome porque ela faz movimentos aleatórios e imprevisíveis, o que não faz sentido. Gente, bailarina não faz movimentos aleatórios e imprevisíveis. Tinha que chamar a granada performer. A granada do contemporâneo. Granada Deborah Coker. A granada Grupo Corpo. Mas, sim, eles lançaram a granada que tem a digital das forças especiais. Lançaram a granada que, se viesse uma caixa de vidro, daria pra ver a força do general refletida nela. Com certeza. Valeu. E tudo isso aconteceu, olha que coincidência, do jeitinho que os militares das forças especiais aprendem no treinamento. É impressionante como tantos fatos isolados podem parecer tanto estar relacionados. Ah, outro fato isolado daquela noite foi que, quando a polícia foi prender os vândalos, que tinham sido acolhidos de volta no acampamento em frente ao quartel-general do exército, aconteceu de haver centenas de soldados com tanques de guerra parados entre a polícia e os supostos criminosos. E a polícia tá querendo entrar e o exército falou que não abre. Olha a merda, o tamanho. Olha o tamanho da merda agora. Sim, o exército, aparentemente, usou a tática Black Bloc. Ou seja, isoladamente, sem liderança, fizeram um cordão de isolamento pra proteger os manifestantes da polícia. Eles criaram o fascistas antifascismo. Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim do controle civil das forças armadas! Já a quarta atividade pela qual esse povo tá sendo investigado é talvez também o mais grave. São os ataques às vacinas contra a Covid-19 e medidas sanitárias na pandemia. E nesse ponto, também tem os fatos bem isolados aqui sobre a participação dos milicos. Afinal, o Ministério da Saúde estava justamente sob o comando do general da ativa, o queridíssimo Eduardo Pazuello, de Três Estrelas e voz de Alexandre Frota. E ele, por acaso, trocou quase toda a cúpula do Ministério por militares. Ah, e teve também o fato isolado dos militares se envolverem num escândalo de propina envolvendo a vacina. E o fato isolado do exército ter torrado recursos públicos pra produzir cloroquina. Isso em rima tá parecendo a música do Caetano. Você precisa roubar na vacina, ganhar propina com cloroquina. Você precisa aprender inglês pra fugir pra Orlando com José Aldo. Sim, o militar brasileiro, ele tem o job description mais inusitado do Brasil ao militar brasileiro. Imagina a entrevista como é que é de emprego. Olha, a gente precisa de alguém que saiba produzir meme, tweet e cloroquina. Você é fluente em Carlos X? E, finalmente, a última acusação contra a suposta organização, supostamente criminosa, foi a de usar a estrutura do Estado pra obter vantagens. E aqui, meus amigos, tem uma overdose isolada de fatos isolados, envolvendo condutos isolados, militares isolados. Foi um almirante de esquadra, que equivale na marinha, ao general de quatro estrelas do exército, que tentou entrar com essas joias trazidas das Arábias, escondidas na bagagem dele, e foi ele que tentou dar um jeitinho pra liberar as joias, dando uma carteirada. E agora, como dissemos, tem três oficiais do exército, pegos na operação da PF, que investigam o esquema da venda de presentes recebidos pelo governo. Sim, porque quando um chefe de Estado recebe um presente, o presente não é do chefe, é do Estado. E sim, aparentemente, eles fizeram que nem os pais da Larissa Manoela. Brigando pelo patrimônio dos outros. E o povo, a gente tá como que nem a Larissa, pedindo pix pra comer o milho. Se o governo Bolsonaro começou com os militares dominando o executivo, ele terminou com militares tentando vender joia desviada do patrimônio público nos Estados Unidos. A operação da PF foi chamada de Lucas capítulo 12, versículo 2. Que, aliás, é o mesmo nome com o qual foi batizada a Operação da Flor de Lis. E eu confesso que eu fiquei decepcionado com o departamento de batismo da Polícia Federal. Os caras sempre foram tão criativos. Não sabe ter repetido versículo? Tanto versículo? É que esse 12, 2 aí deve ser o Enzo deles. Tanto versículo bom na Bíblia, gente. No mesmo capítulo 12 de Lucas, tem um versículo muito melhor pra ocasião que é o 59, onde tá escrito, Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Sim, isso tá na Bíblia, embora pareça a música da Marília Mendonça. Ou um torpedo do seu agiota. A Operação investiga o destino dos presentes que Bolsonaro ganhou de vários países do Oriente Médio. Aliás, a Operação também investiga por que ele ganhou tantos presentes de tantos países do Oriente Médio. de Jesus que ninguém tinha ganhado tanto presente de rei do Oriente Médio. Em defesa de Jesus, pelo menos ele não tentou vender mirra em Orlando. Embora fizesse sentido. Dizem que o governo Bolsonaro foi improdutivo, o que é uma mentira. Tudo indica que ele produziu, sim, muitas provas contra si mesmo. Algumas provas fornecidas por Mauro Cid Filho estavam em mensagens de zap que ele mandou pra uma pessoa que ele achou que nunca entregaria o celular. E essa pessoa era ele mesmo, sim. Quer dizer, talvez não fosse ele mesmo. Talvez fosse o Cid militar que escrevesse pro Civil. Outro momento em que o Cidinho produziu evidências foi quando ele vendeu um relógio Patek Philippe, avaliado em 51 mil dólares numa loja na Pensilvânia. Na nuvem do celular, ele deixou não somente fotos do produto, mas também um documento atestando a venda desse relógio e também de um Rolex por 68 mil dólares. Sim, é muito relógio. Acho que é um pro braço, outro pra mão amiga, outro pra braço forte. O fato é que ficou fácil demonstrar que Cid esteve na loja. Por quê? Porque ele fez uma busca no aplicativo Waze pelo endereço da loja. Aí você pode falar, não, mas ele não basta pra dizer que ele esteve lá, ele só podia querer saber qual era o caminho pra sair lá. Não, porque ele conectou o celular dele no Wi-Fi da própria loja. Sim. Ele talvez fique preso porque quis economizar o pacote de dados. Parece a fábula de João e Maria, em vez de miolo de pão, o Cid marcou seu caminho com o check-in. Eles parecem muitos vilões que esqueceram de mim, aqueles dois ladrões que tropeçam em bola de gude. Só que eles são piores, porque eles não precisam nem do Macaulicalk. Eles são seus próprios Macaulicalk. E se o Cid e o Filho é bom em produzir, ele não tem a mesma habilidade pra destruir prova. As investigações concluíram que ele e outros assessores de Bolsonaro fizeram a força-tarefa pra excluir 17 mil e-mails de suas caixas de entrada. Mas esqueceram de repetir a mesma operação na pasta lixeira. Sim, gente, aparentemente eles não conseguem executar nenhuma atividade por completo. Sabe? Eles são aquele tipo que não certifica que o tolete desceu. Dá uma descarga de costas e vai embora? Não, tem que olhar, dá tchau, foi embora, foi, né? Mas com o exército tudo é pela metade. Até árvore pinta de branco é só a metade. Eles vão pintar a calçada, pinta só meio fio. Nem pra pintar um fio inteiro. Na lixeira do Cid encontraram um e-mail sobre a tentativa de venda de um Rolex por 60 mil dólares, na lixeira. As pessoas dizem que ser humorista no Brasil é fácil, porque é o país da piada pronta. Mas ser delegado é bem mais fácil, porque é o país da investigada pronta isso aqui. Cid pode ter se lembrado que esqueceu de apagar os e-mails da lixeira porque depois que a gestão Lula desativou a sua conta, ele tentou acessar remotamente sua caixa de entrada 99 vezes. E eu fico meio puto com esse 99. Por que você não tentou mais uma pra fazer 100 logo, porra? Pra quem tem toque, isso é um assinte. E pra coroar essa história, depois que o escândalo foi descoberto, a PF afirma que o ex-advogado de Bolsonaro, Frederico Wassef, teve que recomprar o Relox. Ele teve que recomprar o Rolex vendido pelo Cid. E recomprou pagando mais caro pra devolver o Rolex pro TCU, pra você ver. No Brasil, gente, até apropriação e débito dá prejuízo. É o custo do país, não dá. Por isso que o Brasil não vai pra frente, meu. Não dá nem pra lucrar revendendo o Rolex na gringa hoje, meu. Não dá, é só facada. E é por tudo isso, por essa abundância de fatos isolados, que eu queria terminar esse programa fazendo um agradecimento. Um agradecimento sincero a um homem que trabalhou duro nesses últimos anos pra destruir o discurso de que existem apenas algumas maçãs podres no pomar verde-oliva das Forças Armadas. Um homem de trajetória épica que foi expulso do exército ainda jovem e depois voltou. Na verdade, fez o exército voltar a ele. Pra quê? Pra mostrar como nem tudo de ruim que acontece por lá é um fato isolado. Sim, Jair Bolsonaro, esse agradecimento vai pra você. Você foi uma tragédia pro país. É óbvio. Mas, num aspecto, você deixou uma grande contribuição civilizatória. Você conseguiu fazer em quatro anos o que a esquerda não conseguiu fazer em décadas. Bolsonaro conseguiu destruir o discurso de que esse país só vai dar certo quando os militares voltaram ao poder. Voltaram, olha o que deu, olha a merda! Em última instância, Bolsonaro conseguiu até unir de novo a família brasileira porque agora você já pode reencontrar aquele seu tio fascista no Natal. Pode passar o dia inteiro falando mal das Forças Armadas junto com ele. É que nem aquele anúncio de cigarro dos anos 90. Cada um na sua, mas com alguma coisa em comum. Sim, porque chamar os seis mil militares pra cargos civis, colocar os holofotes sobre essa gente que vivia no submundo dos quartéis. Quando ele fez isso, Bolsonaro nos presenteou. Com um sargento pego com cocaína no avião presidencial. Com um coronel negociando vacina superfaturada. Com um carona pagado em pelo em avião da FAB. Com um gasto de 33 milhões de reais em Viagra. Bolsonaro mostrou pra gente que um general especializado em logística, como o Pazuello, não tem a menor condição logística de gerir o Ministério da Saúde de gerir porra nenhuma. Ou que um almirante como Bento Albuquerque, aparentemente, não tem vergonha de atuar como contrabandista de joia árabe. Bolsonaro mostrou, com a dupla formada pelo tenente-coronel Cid Filho e o general Cid Pai, o que pode acontecer quando você mistura exército com tradição, família e propriedade no caso pública. Isso é de uma enorme importância. Porque Bolsonaro até pode estar morto politicamente, na contagem regressiva pra prisão, mas as Forças Armadas ainda estão bem vivas. Tão vivas que, no novo PAC, anunciado nesse mês pelo governo Lula, a defesa foi contemplada com 53 bilhões de reais. Isso é um investimento maior que um dos Ministérios da Ciência e da Saúde. E não. Essa quantia absurda pra essa moçada que quase deu um golpe de Estado, isso não é mais um fato isolado. Até porque fatos isolados, quando juntos, podem ganhar um outro nome. um fato generalizado. E quando eu digo generalizado, é generalizado de quatro estrelas. Esse foi o Greg News. Boa noite a todos.